Bom dia, galera, sou o Ricardo, instrutor de paraquedismo da Escola Queda Livre, Sampa, Boituva, dia lindo, céu azul e a escola cheia de maluco aqui querendo se jogar lá de cima. Bora conhecer a maluca que veio se jogar hoje comigo, que aqui é ela, rapaz. Vem cá, menina. Que a presença aqui pra galera, que é você? E aí, Ingrid, de quem foi essa ideia maluca de se jogar, Daniel? Tua? E trouxe quem pra brincadeira? Aê, meu bro, tô sabendo que foi o presente do dia dos namorados e ela não conseguiu se segurar e se deu o presente de adversário também. É isso aí, parabéns. Os junhos já estão equipadão aqui. Estão prontos aí a 4.000 metros de altura de se jogar? Só o Deus do braço, eu tô treinando. É, beleza? E aí, você já treinou, já sabe. E aí, você já está equipadão aqui. E aí, você já está equipadão aqui. E aí, você já tem que ir. E aí, você já tem que ir. E aí, minha gente, conta aí pra gente como que foi. Curtiu a brincadeira? É isso aí. Qual foi a melhor parte? A queda livre. Melhor, a melhor de todas. Bora de novo? Bora de novo? Aê garo! Sai de casa galera, faz igual galera. Tira essa bunda do sofá, vai me ver o fogo. Queda livre é nóis! Valeu! Valeu irmão! Não tem nem como explicar o que tu sente lá em cima, lá na hora que tu tá soltando. É maravilhoso e eu pularia de novo. Eu não sei como é que eu fui parar aqui não. Vou nem falar, eu fiquei com a minha graça, porque senão não posso ir. Muita adrenalina pra mim. Música 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 Música